Música Os cartões de transporte do Rio Card Mais podem passar a ser substituídos de forma imediata nos casos de perda, roubo ou defeitos que impossibilitem a utilização. A determinação está prevista no projeto apresentado pelo deputado Luiz Paulo durante a sessão desta quinta-feira. Segundo o texto, a substituição dos cartões deve ocorrer nos postos de atendimento e venda da empresa que faz a gestão do Rio Card. Havendo saldo remanescente no cartão cancelado, o mesmo deve ser transferido prontamente para o novo cartão. Por fim, o projeto ainda estabelece multa à empresa caso a medida não seja cumprida. Atualmente, o tempo para a substituição desses cartões é de até cinco dias úteis, o que, na visão do parlamentar, fere o direito do consumidor. A matéria foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar, mais uma vez, por votação em plenário. A veiculação de propagandas de empresas e sites de conteúdo adulto em espaços e eventos públicos no estado do Rio pode ser proibida. O projeto apresentado pelos deputados Andrezinho Siciliano e Vinícius Cosolino veda a divulgação, a exposição, seja ela física ou por meio eletrônico, de propagandas de empresas que tenham atividades relacionadas à oferta de conteúdo adulto. Segundo o texto, a proibição vale para qualquer evento que receba recursos ou algum tipo de auxílio do poder público, sejam eles realizados em estádios, teatros, cinemas, praças, arenas e demais espaços similares. A proposta, que também determina a aplicação de multas e a cassação de registros e autorizações para os infratores, foi aprovada em primeira discussão. Os sites que veiculam propagandas de profissionalização do sexo, eles não podem invadir a vida de crianças e adolescentes. E se eles são proibidos para menores de 18 anos de idade, eles não podem estar expostos em espaços públicos que são frequentados por esse público, que são de crianças e adolescentes. A gente consiga proteger, apesar do acesso à informação, as crianças aprenderem tanta coisa tão cedo, proteger o ambiente familiar, o ambiente esportivo, o ambiente de cidadania, de conteúdos que promovam a prostituição. Durante a sessão, também foi aprovado, em primeira discussão, o projeto que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Museu Nacional, localizado no Alto da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão. Vinculado à Universidade Federal do Rio, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil. Até setembro de 2018, quando um incêndio de grandes proporções destruiu grande parte de sua estrutura e acervo, o Museu Nacional figurava entre os maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. O palácio que abriga o museu é tombado pelo IPHAN desde 1938. Entre os anos de 1808 e 1821, serviu de residência a família real portuguesa. Ao longo do tempo, também abrigou a família imperial brasileira e foi sede da Primeira Assembleia Constituinte Republicana, em 1889. A proposta da deputada Verônica Lima ainda retorna ao plenário para a segunda discussão.